Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou te ensinar como fazer a sua Prometic Scale ou Prover para o Fortnite Funk. Então, a primeira coisa que precisa, obviamente, é o FL Studio. Eu uso o FL Studio e também os seus samples. Então, no caso, eu tenho isso aqui. Estou usando o computador da minha mãe, porque o meu quebrou, tá bom? Então, é. Por isso que está muito estranho, assim. Você abre aqui o FL, obviamente. Então, você... Daí, depois, você abre, você faz uma mu... Não, você vem aqui, você pega aqui os seus samples. Pô, Jesus. Mostra, cara. Então, está aqui. Então, tá. Está os samples aqui. Aí, o que tu faz? É bom se basear em outras Prometic Scales. Mas, como eu acho que isso daqui está mu... muito... muito áudio, acho que não dá muito, não, para me basear em outras. Saímos que é tudo cacete. É... 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 Ok, então, tá. Tá aqui. Aí, eu vou me basear na minha Chrome... Eu voltei aqui. Dessa vez, eu lembrei de baixar a porcaria do negócio aqui, que eu precisava. Então, tá. Ah... Você pega aqui o seu áudio... Você joga na FL. E é isso. Acabou. Pronto. É isso o vídeo. Espero poder... Não, obviamente não. Aí, o que tu vai querer fazer? Tu vai ter que vir aqui... Pegar os samples e ficar multiplicando eles. É só fazer isso. É só você pegar o negócio, o áudio e ficar colocando aqui em trilhão de vezes. Se você tá se baseando numa chromatic, você faz no lugar certinho que tá chromatic. Aqui não tá muito certo, já que os samples são muito grandes. Então, eu vou tacar mais umas... Dez vezes. Mais umas vezes aqui, ó. Acho que assim já tá bom. Aí, eu vou cortar aqui. Você não precisa fazer isso. Você precisa de, no mínimo, um sample. Óbvio. É... Depo em quando tá sem lição. Tá sem lição. Tá tudo normal. É... Eu não vou te ensinar a colocar efeito, porque eu também não sei. Então, depois que você fez isso, você vem aqui e você pode fazer com qualquer um desses. Esses três aqui, ó. Mas, normalmente, eu uso MP3. Que é oautres... Deborah até qualquer nome, mas eu não... Eu coloco um relacionado, pra... E eu não acabar me confundindo. Você vem aqui, exporta Então tá Depois que tu fez isso Vem aqui Porra, é verdade Vou tirar isso daqui Daí tá tudo cru aqui Tá tudo normal aqui Então você vem Infelizmente você precisa ir do FL pago Pra fazer isso Você precisa ir do FL pago Então se você não tem FL pago Se ferrou Vem aqui, clica nisso E espera Não vai pra outro aplicativo, nem fecha Nem nada Você espera o negócio analisar Porque senão vai dar bosta Já que torceu comigo, que eu não esperei E deu merda Então tá Você vem aqui, coloca isso pra baixo Coloca isso daqui no máximo Daí tá vendo que tá tudo bugado aqui Então que você vem aqui Uma Chronic Scale sempre tem que começar no C3, tá bom? Sempre tem que começar no C3 Então aqui, ó Então, o que você vai fazendo é isso Você vai pegando o sample e vai colocando aqui Você vai colocando como uma escada É isso que você faz Ahn, vou ter aqui Ahn, vou ter aqui Ahn, no final de eu fazer na Chronic Então, é Você tem que fazer Pelo, do C3 Deixa eu baixar aqui C3, ó lá C3 Até no mínimo C8 Acho que você pode fazer mais Mas não é muito útil Já que a voz vai Normalmente já tá Toda cagada Não vai nem Nem dá pra perceber Que é o cara Mas se quiser Então tá Continua fazendo aqui Olha lá Então, o que você tem que fazer É essa escada Essa escada aí Com os samples, ó lá Tudo certinho Se os samples estiverem divididos aqui Então você também fez O que você tem que fazer Tipo, ahn Desse jeito não Você não precisa É só você colocar No mesmo negócio Que a outra parte Do sample Opa Já acontece Muitas vezes Mas é fácil De resolver É só um Só é meio chatinho Agora eu ponho Mesmo final Ahn Já achei Não Fechou aqui Então, ó Você vai fazer Na escada Aqui É, ainda dá pra reconhecer Bem pouco Mas é mais Bem Bem Como assim Que dá pra reconhecer Então você não precisa Muito passar Do C8 Ah, esquece Não foi ainda Do C8 Nossa Tá meio longe É, tá meio longe É, tá longe Esquece Enfim Se aqui já tá Bem alto Imagina no C8 Então é Ahn Vou Quase lá Ahn Ahn Calma, calma Calma Tê, por exemplo Hoje E pronto E pronto Terminamos Nossa Super Mario Scale Olha lá Coisa mais linda Então quando você terminar Você vem aqui Você vem aqui Era aqui Não era Eu acho que era Save Sample As Daí você vem aqui Em qualquer pasta Eu vou deixar aqui No normal mesmo Daí você pode escolher Tipo MP3 Realmente uso Aí você vem aqui Tira Coloca o nome Da Chromebook Que é óbvio E salva Espera salvar Obviamente Olha lá Vamos contar Você espera salvar É, tá lá Também E agora que salvou Vamos conferir se salvou mesmo Downloads Confira pro médico Vamos lá Tá certo Tá certo Então esse foi o negócio De fazer Chromebooks Fails Agora Cobra Cobra Então tá Você tem duas opções Você pode usar MIDI Eu vou Por que eu fechei o FL Jesus Você pode usar MIDI Cortar MIDI file Dei que havia Faker Anexão Faker Você pode vir aqui Usar MIDI É o que você faz Você pode usar Tanto o Slicex Como o Free Slicer Normalmente Eu uso o Slicex Mas o Free Slicer Às vezes é legal Também E também Ele tem a função Ali de Não fazer o Auto Então você vai regulando Esse negócio aqui Pra ficar tudo certinho As linhas ficarem Em todos os lugares certinhos E não ficar 30 bilhões de nozes Se tiver muito baixo Você aumenta Ou muito Abaixa Então agora Tá quase pronto Se é um cover Com mais de um personagem Olha lá Tá certinho Agora se é um cover Com mais de um personagem Que não é o BF Deixa eu até Mudar a cor aqui Se você usa o Slicex Sempre ter certeza De que tá nessa cor Na cor 1 Se tiver em qualquer outra cor Não vai funcionar Você tem que ter certeza Disso Eu já fiz essa bosta E acabou que o cover Não funcionou Demorei um tempinho Ficou burro Deixa eu vir aqui Cadê Sun Neu Chromatic Então aqui Como é um cover Da Faker Eu tô fazendo Com o outro O Sun Faked E o Sun Neu Chromatic Sou eu Eu acho Daí você vem aqui Você muta Os originais Aqui ó Muta Você deleta logo Sei lá Faz o que quiser Dá um CTRL C CTRL V Mas aí tá Aqui tá só os locais Olha lá Tá só os locais Cadê o instrumental Pra isso Você vem aqui Como eu perdi o meu computador Eu acabei também Perdendo o negócio Então eu vou ter que achar aqui Você vem aqui E joga Se é baixado do YouTube Se é um instrumental Baixado do YouTube Você tem que sempre Tirar esse comecinho Porque o YouTube Ele faz essa sacanagem Quando você manda Um vídeo pro YouTube Quando você manda um vídeo Pro YouTube Ele Faz esse comecinho aqui Não sei porquê ainda Mas ele faz E é um saco Então você sempre Tem que vir aqui Tirar Colocar certo Agora vai tá certo As vezes você vai ter que Abaixar também O volume do instrumental Eu normalmente Boto tipo 60 Por aí Deixa o seu troço tocar Tchau 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 Toda hora Toda hora Eu esqueci De uma coisa Importante As vezes Se você usa Midi Vai ter um negocinho Tipo na Faker No final da música Eu tenho uma nota Aqui que muda Olha lá Daí você bota aqui Nos dois Então Daí se a sua chromatic É muito pequena Você pode vir aqui Dá um Você pode dar um Control A Daí você vai mexendo Nas teclas Aqui Mas na linha normal Eu não vou fazer isso Então é Você vem aqui Eu vou ver se na edição Mostra as teclas Que você tem que apertar Mas é Você também pode fazer Sem o Control A Tipo você pode só pegar Uma parte aqui Já só Você pega essa parte aqui E aí boom Você vai baixando Mas se você quer fazer Cover Você não faz isso Tá bom Porque senão Vai ficar uma parte Do pitch certo E outra vai estar No pitch Todo errado Então é Agora sim Eu acho que vai estar O cover certo Vai Eu acho que vai estar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então eu vou deixar o link aí na descrição pro vídeo, só do cover, sem o tutorial, só o cover. Então é, você pode ir mudando aqui, então se o seu chromatic tem alguma coisa errada aqui no Florian Slice ou coisa do tipo, Slicex por aí, se o YouTube achar que eu tô falando outra coisa ao invés de Slicex por causa desse final, eu vou ficar irritado. É, eu acho que tá tudo certo. Você também pode obviamente mudar a coisa, então eu acho que você pode pegar isso daqui. Não, tá muito, tá muito, tá muito lento. É, a chromatic tá meio bugada. Vou ver esses Slicex3 aí, mas é, você entendeu, você pode pegar aqui, você pode botar slide note, onde tu quiser, slide note. Você vem aqui, você pega isso daqui. Olha lá, deu uma mudada ali no negócio. slide note, slide note. Mas isso daí é só se tu quiser mesmo. slide note, slide note. Você não precisa exatamente. Daí obviamente como eu falei, você pode ver se a sua chromatic tá meio errada, deixa eu ver aqui, se o Slicex3, é lá. Eu acho que eu fiz bosta. Não fiz cando. Eu fiz calma slide note, slide note. Então, botaarkart. Aí eu fiz calma. Agora deve estar certo Deixa eu olhar aqui Ela não demora mais três anos Meu Deus, não tem nada aqui Deixa eu olhar Não tem nada no negócio Será que não tem nada no 13? Justo no 13 Não tem nada no 13 Beleza Então é, isso foi um cover com mid Só no mid Vou tentar exportar aqui Essa parte do vídeo vai estar com 30 anos Com certeza, olha lá 15 minutos 15 minutos Estou mostrando coisa demais Se bem que todo mundo já sabe Que esse processo existe Então eu vou mandar aqui já No server Então você pode ou mandar pra você mesmo Pra você ou editar no celular Se você usou o celular pra editar Que nem eu Ou você pode também mandar no server do Discord Se tu quer só Aquele cover esteja só no server Num lugar certinho Agora um cover com FLP Você também pode usar FLPs Mas isso daí é só se você tem um FL de computador Isso daqui tudo foi só pra FL de computador Não sei se você percebeu Um cover com FLP É um cover que você usa um FLP Vou pegar aqui o FLP do Fink Sim, sim Se aparecer isso daí E você tá usando uma versão Um tipo de coisa do tipo C É só clicar aqui sim Você quer Olha lá Fink é muito boa É basicamente a mesma coisa Você só pega o negócio Você bota ali Daí você É isso Nem vou fazer aqui Porque é a mesma coisa Isso é um cover com FLP Então é É isso Eu acho que é o tutorial Se você quer fazer um DWP Eu vou deixar um tutorial aí na descrição também De como fazer DWP É Eu vou deixar um link Eu vou deixar um texto Um texto Enfim, esse foi o tutorial, espero que vocês tenham gostado, esse troço aqui vai ficar com 100 anos, vai ser um saco pra eu editar, é isso, tchau, 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 cheio, cara, Jesus.